A ilusão alivetei Sua bendice é descarada Por isso, esse é o que é o seu papel Mesmo com a rival da vacada Vai, segue teu sonho Seu vencinho será no ar Vamos juntos! Vai, segue teu sonho Que energia maravilhosa de você! Vamos juntos! Vamos juntos! Vai, vai! E não tem segundo Já que o nosso mundo Não se pode jantar Viva! Vai, segue teu sonho Se for de lá A ilusão Você é da jogada, vamos na luna Você é da sua bênção Lula Que é o Brasil e o nosso Que é cará Que recebe com a chuva Pra morrer Para você Para você! Para a gente! O amor do outro Não entende você Para você! Para a gente! O amor do outro Não entende você O amor do outro Quanto a ilusão A ninguém tem Sua bendice É isso Parabéns! Parabéns! Que é que vem aqui O seu papel E Quando embalda a vacada Vai, segue teu sonho O meu amor do outro Seu vencí Será moral Quanto a ilusão O segundo É que o nosso mundo Já se pode jantar Olha só! Nós vamos parar tudo A gente quer ouvir você E a gente quer Quando chegou E isso é muito! Basta que tentar, se torne, se torne, se torne, se torne. Basta que tentar, se torne, se torne, se torne. Basta que tentar, se torne, se torne. Basta que tentar, se torne. Se torne, se torne.